O novo comandante que entrou, um grande amigo meu, por estar tocando o trabalho e botando lá as particularidades dele também. Ou seja, também tem isso. A gente fica feliz com a vitória do seu sucessor, que às vezes fica chateado, né? Pode ver o cara entrou no meu lugar, ao contrário. Como é que funciona a troca? É por decisão sua, política? Não, é decisão de gestão do nosso secretário. Eu tinha outra missão pra mim, já tinha bastante tempo que eu estava no comando da unidade. Eu tinha um outro oficial que já estava preparado pra assumir, né? Por acaso tinha sido meu subcomandante. Então, ele é da minha turma, um grande amigo. Eu ajudei a formar ele, eu fui o instrutor dele no curso, ele fez depois de mim. E hoje ele está tocando muito, muito bem a unidade. Eu sou muito feliz por isso tudo. Porque você fica feliz pra unidade continuar crescendo, né? Aquela coisa de você ter um pertencimento, mesmo estando fora, você briga por ela. Porque você quer que ela esteja perene, muito maior do que eu. Eu fui comandante por um período. Eu não sou comandante. Eu fui comandante por um período, fiz o meu melhor, tentei entregar o melhor que eu podia. E você fica na torcida pra que continue esse crescimento. E que ele possa fazer melhor do que eu. E esse é o grande monte da... Quando você prepara alguém, quando você instrui, quando você forma, ou quando você prepara uma associação. De ele fazer melhor que você. Não pode ter aquele ego, ninguém vai me superar, porém, meus peitos. Eu sou insubstituível. Eu sou insubstituível. E ele esquece isso. Você tá fadado a ser mais um. Você tem que fazer ele e ficar feliz que ele consiga te ultrapassar de fazer mais. Porque você foi competente de formar uma pessoa melhor ainda. Sabe? Então, esse é um processo de gestão que os grandes líderes têm que promover se eles quiserem chegar a um outro nível de excelência. Desapegar um pouquinho, de vez em quando, do cargo, né? Porque pode fazer o som do BOP, a tropa, o policial. Mas tem tudo no... Tudo na vida tem seu ciclo, tem seu período. E acredito que o meu período até foi longo. Na realidade. Então, cumpri minha missão. Hoje, tô cumprindo uma outra missão, tão complexa, diferente. Mas, muito feliz também, como o BOP tá caminhando. Continua caminhando. Na sua excelência operacional. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho